Olá, eu sou o Marcos e nesse vídeo eu farei um unboxing rápido de algumas cartas que nós compramos, né? Algumas cartas de Star Wars Dash que nós compramos lá no Diversão Offline. Na verdade, a gente comprou no Diversão Offline, a gente pegou no Diversão Offline. A gente comprou no Flávio, ok? E aí o irmão dele, Edu, da Diversão Offline, entregou pra gente, tá? Ele mandou nesse pacote, né? Tá selado. E eu me vejo obrigado a pegar a ferramenta MacGyver, tenta não morrer, abrindo. Quase cortei, quase descepei meu dedo já, ô Flávio. Falei pra você que você ia me matar? Não sei pra que tudo isso, meu Deus do céu. Meu, essa ferramenta, corta tudo. Bom, acho, acho que abriu. É, mais ou menos. Mais ou menos. Meu Deus! Meu Deus! Olha isso aqui. Ó, Pitágoras, pra você. Um papelzinho. Você adora um papelzinho, meu filho? Um papelzinho. Opa, deixa eu tirar isso daqui daqui rápido. Dá uma faca. Uma ponta enfiada aqui. Deixa eu deixar aqui no canto. Fica pra lá. Meu, mas eu vou pegar de volta, né? Porque, olha... Meu, durex pra tudo quanto é lado. É a sensação que tem um papel bolha aqui. Bom, vamos pegar a arma de novo, né? Cara, eu... Vou fechar aqui no canto. Nossa, vai demorar. Não tá dando certo. Bom, se aqui é proteção, toma proteção, né, Pitágoras? Olha isso. Ah! Bom. Agora sim, chegou. Estava um ziplock aqui. E caíram alguns dados aqui, ó. Algumas coisas novas que a gente pegou. Deixa eu recolher os dados do chão aqui rapidamente. Bom, dados recolhidos. Vamos tentar... Jesus, não é possível, cara. Como é que eu vou abrir isso aqui? Vai. Quase foi o dedo. Agora vai, hein? Opa, agora acho que foi. Agora acho que foi. Vou chegar nas cartas. Finalmente, hein? Pelo amor de Deus. Chegamos nas cartas. Chegamos nas cartas aqui. Aleluia! Eu acho que talvez seja separado por coleção. É, parece que tá separado por coleção. Algumas cartas que a gente tava precisando aqui faz um tempo, né? Meu Deus, não é possível. Não acaba nunca a lacração disso aqui. Orra, meu. Aleluia! Abriu o primeiro saco. Tem mais quatro saquinhos pra abrir aqui, ó. Então vamos lá. Então eu vou completar algumas coleções aí que a gente tenha, né? Faltava sala do trono do imperador. Ok? Distrito Portuário. Centro Médico. Fábrica de Armas Alfa. Deserto Árido. Ah, tem... Ah, não. Tá por tipo. Isso aqui são... Campos de Batalha. Torre de Communication. Vale Fissurado, tá? Na fissura, tá? Loucão esse vale. Palácio Real de Tito. E Cidade Ocupada. Deixa eu pular essas cartas aqui. Vamos lá. A gente não vai tentando abrir as cartinhas aqui. Bom, melhorias aqui, né? Bastante raios de Luke Skywalker. Force Jump. Porra, eu queria muito essa carta, velho. Blaster da Jin Erso. Catapulta Gangam. Conecta todas as coisas. Tava precisando de mais um Conecta todas as coisas. Inflexível. O Pedrão vai adorar que ele tem um segundo inflexível finalmente. Entrinxirado. Sem fidelidade. Sem fidelidade. Eita, caiu o cato no chão. E aqui, personagens. Não sei porque tem três pacotes diferentes de personagens, mas... Vamos lá. Eita, preula. Eita, preula. Guerreiro Gungam. Outro guerreiro Gungam. Akira. Assassino de aluguel. E aqui, presta atenção nisso aqui. Jawa. Outro Jawa. Outro Jawa. Outro Jawa. Gente, se algum dia tiver autorização para fazer um deck com mais de 30 pontos, eu tenha no momento nove Jalas. Eu faria com muito gosto um deck com nove Jalas. Nove Jalas seria uma coisa, nem de meu Deus, né? Nem de meu Deus. Tem mais dois pacotes só, gente. Tá acabando. Ah, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é do Pedrão. Isso aqui é do Pedrão. Moller Mittle. Black 2. Black 2 2. TIE Fighter. TIE Fighter. TIE Fighter. X. X-Wing. X-Wing. Irmão da Niggity. E reforço blindado. Eu acho que a gente tem dois reforços blindados agora. E aí, Pedrão. Eu suspeito que tem. E o último. O último pacotinho. Aleluia. Nós temos aqui. Mace Windle. Completar a coleção. Não tinha Mace Windle. Polokun. Kit Fist. Agora eu tenho Kit Fist Elite. Queria fazer Kit Fist com o Polokun, né? Guarda do Tempo GDI. Ezra Bridger. Comandante Clone Code. Comandante Clone Code Elite. No segundo, no caso. K2 SO. E Arosa. Arosa. Então, gente. É isso. Isso aqui foi as nossas novas aquisições. Finalmente vamos poder montar deck. A próxima coleção está na Berlinda. A gente não fez nem na coleção anterior do Across the Galaxy. Então, provavelmente o Convergência, a coleção que está para sair aí na Berlinda, aí vai demorar um pouco para chegar para a gente. Porque a gente tem um monte de coisa a fazer ainda. E não adianta ficar comprando mil cards e não fazer nada, né? Então, a gente vai fazer umas partidas aí. Vou construir uns decks. Eu devo ter umas cinco partidas, provavelmente, montadas já na cabeça idealizadas. Dentro daquela ideia de fazer partida temática. Você que segue o canal sabe que a gente gosta de fazer partida temática, né? Então, partida seguindo a história do Star Wars, né? Dentro do universo do Star Wars, dentro das batalhas reais, né? Sei lá, por exemplo, Clone Troopers versus os droids, por exemplo. Ou Gangans versus os droids. Enfim, coisas do gênero, tá? A gente vai seguir. Eu tenho mais ou menos quatro ou cinco decks de heróis e vilões para fazer. Para assim combater, né? Ou seja, cinco partidas temáticas. Quatro ou cinco partidas temáticas já idealizadas. Vou construir esses decks agora. Eu estava precisando dessas cards para concluir. Alguns decks já tinham. Estava elaborado ali, faltavam as cards para concluir. E aí, a gente vai voltar a ter aí, então, os decks, decks. Desses decks das partidas temáticas e as partidas temáticas. Até a gente conseguir chegar aí no unboxing da próxima coleção Convergence. Tá bom? Fica assim, então, gente. Curte o vídeo, inscreve no canal e até a próxima. E aí, tchau. E aí Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.